O elemento subjetivo que orienta a conduta das pessoas, isso é realmente algo dado pelo plano mental ou é algo atributivo? Eu gosto sempre de explorar a questão do júri. Realmente, saber o que pretende o sujeito deriva daquilo que ele realiza mentalmente ou das circunstâncias nas quais se lhe atribui uma realização? Veja, o júri é um momento em que, muito performático, em que a acusação e defesa tratam de tentar convencer aos jurados a respeito de que o sujeito queria isto ou queria aquilo. A discussão mais clássica sempre é o de tentativa de homicídio. A acusação tenta demonstrar que o sujeito pretendia um homicídio e não conseguiu lográ-lo. A defesa pretende demonstrar que a pretensão desse sujeito era somente realizar um crime de lesões corporais que ele nunca teve intenção ou homicida. Qual seria a efetividade, a capacidade, a eficácia, a presteza, a capacidade profissional e técnica do acusador ou do defensor que se portassem buscando explicar aos jurados, diante das teses que têm, o processo mental? Imagine-se o promotor dizendo que o réu queria matar, sempre pensou em matar, pela cabeça dele passava todo o tempo a intenção de provocar a morte. Ou o defensor dizendo que jamais quis matar, o réu pensava em uma lesão corporal. Na mente dele, lá dentro, ele sempre elaborou todo esse processo, imaginou o plano pensando em uma lesão corporal, jamais poderia pensar em um desejo de morte. Qualquer jurado com um mínimo de raciocínio perguntaria o que esses sujeitos estão dizendo? Como eles podem saber o que se passa na mente do réu? É impossível. Mas veja se fosse o contrário. Se eles falassem das circunstâncias que comunicam o sentido de uma intenção ou de outra. Se o acusador dissesse, esse sujeito tinha seis balas no revólver e disparou todas as balas. Recarregou o revólver e disparou mais seis balas. Ainda jogou o revólver, sei lá. Ou, de repente, ainda perseguiu a vítima. Mandou para a vítima, durante a semana, um e-mail ou uma mensagem, ou vários, dizendo que iria matá-la. Disse num bar, diante de outras testemunhas, que pretendia matá-la. E, ao final, a agrediu. Qualquer desses jurados pensaria que este conjunto de dados, no momento, traduziria tranquilamente uma tentativa de homicídio. O defensor também poderia usar o conjunto de dados circunstanciais. Poderia dizer, por exemplo, das seis balas do revólver, ele disparou uma só. Ele se encontrava a três metros da vítima. E, ao invés de disparar no tórax ou na cabeça, numa região letal, disparou na perna. Logo após o disparo, socorreu a vítima e levou para o hospital. Perceba, este conjunto de dados significa uma vontade de não matar. E é este conjunto de dados, as circunstâncias que cercam o fato, e não aquilo que efetivamente foi realizado, o que é denotativo da pretensão. Nós sempre fizemos assim. Os júris sempre operaram assim. As petições sempre operaram assim. Mas nós sempre tratamos de buscar um dado mental inacessível através do plano teórico. Agora, no modelo significativo de teoria do delito, é perfeitamente possível dar base e sustentação teórica àquilo que realmente fazemos na praxis. Quer conjugar a praxis e a teoria diante de dados concretos e poder dar realidade à ciência que se faz com o direito penal? Busque o meu livro Direito Penal, parte geral, pela Gen Atlas. Busque o meu livro de Direito Penal, parte geral, pela Gen Atlas.